Um chão bom, um espaço bom e um chefe de cozinha da melhor qualidade, que sabe os quitutes e é funcionário nos melhores hotéis 5 estrelas da Atlântica. Eu estou falando de Eduardo Guevara. Cesse bom, Eduardo Guevara com Fernando Resch, diretamente da Atlântica. Esse é meu vinho. O nosso convidado de hoje é músico, jornalista e chefe de cozinha, um dos mais requisitados do Rio de Janeiro. E trabalhando nos hotéis mais luxuosos, 5 estrelas, dessa Orla Marisma, que é a nossa linda Copacabana. Eu estou falando de Eduardo Guevara. Eduardo, há quantos anos você trabalha com cozinha, com culinária? 5 a 6 anos. É um prazer enorme desfrutar dos sabores da comida. E a gente gosta de misturar temperos em muitos lugares do mundo. Graças a Deus já tive a oportunidade de viajar bastante e desfrutar dos sabores do mundo. Eu falei por acaso, você virou chefe de cozinha, porque você é músico, jornalista, de repente entrar na cozinha e ser assim tão requisitado no Rio de Janeiro. Bom, realmente foi um acaso. Durante a minha estadia no jornal daqui do Rio de Janeiro, apareceu uma oportunidade de fazer um curso de culinária, numa das universidades famosas aqui do Rio. E bom, e conhecendo através do curso pessoas importantes no meio da culinária, acabei entrando no métier da comida internacional aqui do Rio de Janeiro. E participando de um dos hotéis mais importantes do Rio, que é daqui da Orla de Copacabana, né? Você falou pessoas importantes. O seu nome leva, o seu sobrenome Guevara, muito importante. É parente? É parente, parente, parente. Bem perto. O que ele é o seu, Tiago Guevara? Você viria sendo um primo longe da nossa família. Você conheceu? Você era mais novo? Não, não. Cheguei a ter a oportunidade de conhecer. Os descendentes deles têm contato? Não temos contato com eles. Agora é uma honra para você? É uma honra. Imagina. É como ser primo do César, na Grécia. Trabalhar em hotel, você tem aquele turista que gosta de uma coisa, o que não gosta. Qual o turista mais exigente? É o turista brasileiro. Jura? É o turista brasileiro. É aquele que quer tudo porque está pagando. Ele não mede, muitas vezes, a qualidade do produto. Ele mede o que ele está pagando no momento. Então, para ele ter que estar tudo perfeito, bem temperado e com todos os sabores que merecem a comida que a gente prepara no nosso hotel. Você foi formado no exterior? Fez um curso exterior? Não, fiz o curso aqui no Rio de Janeiro. E, realmente, a gente aprende muito sobre a cozinha brasileira. E a comida francesa que nós temos no curso, que a gente aprendeu, é ter o toque brasileiro. Por isso que a comida francesa aqui no Brasil se tornou tão importante, porque tem aquele toque brasileiro. Aquele tempero brasileiro. Agora, a comida italiana, você sabe tudo. Mexicana, americana, hindu. Qual a qualidade de comida que você não conhece? Bom... É difícil, né? É difícil, né? A gente no curso... Mediterrânea, você sabe? Mediterrânea, a gente tem muita noção de comida mediterrânea. É difícil falar assim, não conheço uma comida. Porque a gente, através da internet, também se informa muito sobre comida, sobre sabores, sobre gostos. Então, é muito difícil, hoje em dia, um chefe de cozinha dizer... Ah, não tenho noção sobre essa comida. Né? A gente tem muita informação, a gente tem muitos conhecidos, temos muitos amigos que trabalham com comida. E dos professores que eu tive na minha área culinária, até hoje eu tenho contato. Então, qualquer coisinha, a gente dá um telefonema, faz uma pergunta e já está solucionado o problema. Um help rápido? Com certeza. Agora, o tempero é muito importante? É muito importante. O tempero não pode ser exagerado. O tempero tem que ter a quantidade certa para que o cliente faça a sua diferença. E diga, esse que é o chefe. Essa que é a verdadeira qualidade do tempero. É você sobressair de outro chefe. Né? E patisserie, você tem conhecimento? Bom, patisserie, eu na verdade não me atrai muito essa área de patisserie, não gosto muito de coisa doce. A minha área é totalmente salgada e bem temperada. Bom, eu vou fazer um convite aqui em nome do nosso querido diretor, Daniel Chinitz. Você gostaria de fazer um quadro com a gente, aqui no programa Gente Carioca? Está faltando culinária que todo mundo pede. Bom, a gente está aberto para o programa patrocinador. Quem quiser ajudar a gente a criar um programa de televisão, junto do teu programa, que teu programa é maravilhoso. Mas estamos abertos para o convite. Você estaria disposto a montarmos uma cozinha para você, bem especial. E você dá culinária todo dia, toda noite. Nós temos nove horários, então você gostaria de fazer isso? Com certeza, estamos abertos para isso. Estamos fazendo um pedido para você, patrocinador, que queira participar e ajudar a gente. Fica aberto o convite. Nós ainda endossamos embaixo. Será o nosso convidado, será o maior prazer entrar junto com a gente. Temos ginástica, temos a parte de variedades, falta essa fatiazinha. Ok, muito obrigado, Fernando. Um abraço para você e para o seu programa. Bom, programa genial, muito diversificado. Assistam, que é sensacional. Fernando Resch para o Gente Carioca, diretamente da praia de Copacabana. Esse é meu vinho. O que, meu bem? Eu não souba qualquer. Eu assisto a Gente Carioca. É, porque Sabelita é carioca. Não sei da chama de coração, de amor, mas eu sou gente carioca. Te mete. Esse é meu vinho. Quem é essa menina? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Felipe Link, não sei se você já começou há muito tempo, mas vamos dar sorte para você também. Você é jovem na carreira, né? Sou jovem, sim. Você é carioca? Sou carioca. Comecei a cantar mais ou menos dos 12 anos. 12 anos, comecei a compor e depois comecei a cantar. Qual o seu estilo de música? Eu sou estilo pop, pop, romântico. Gosto muito fazer essa mistura. Fico bem à vontade dentro desse esquema de pop e romântico. O grande público te apavora? Muita gente na plateia te apavora? Não, não. Fico muito à vontade. É costume também. Minha família também são músicos. Então, eu cresci mais ou menos nessa área. Então, para mim, é tranquilo. Não tem problema nenhum, não. Quem é a sua família? Pode dizer tudo aí. Bom, minha família. A família Santos, né? Ela é metade da Bahia, metade do Rio de Janeiro, né? No interior da Bahia. E veio para cá, a partir da minha mãe toda, praticamente, são de músicos, primos. Trabalho ainda na área? Trabalho, trabalho. Tenho um tio que é o Sérgio Moreira, que é poeta, escritor também. E eu comecei com ele, incentivo dele, e acabei ingressando na carreira. Os primos também são bateristas, outros guitarristas, também tem vocalistas. Eu que vim mais para a área, sou mais para a área de rock, pop, MPB. Eu sou mais mistura, assim. E esse outro gênero, funk, mulher fruta a cantar, o que você acha disso? Eu pergunto a todo mundo isso, porque as pessoas me dizem, seja honesto. É um gênero que você pode não gostar, pode gostar. É um gênero de música, você acha que isso é música ou não é? É, depende do que você considera de música. Porque, assim como eu acho que o pop, o que são, a MPB, tem coisas boas e coisas ruins, entendeu? Tem coisas que a gente pode ouvir e tem coisas que a gente não deve ouvir. Tem coisas que é só para balada, só para zoação e tem coisas que não é. Tem coisas que é para você, é melhor nem entrar no ouvido se não polui. Ai que delícia a música? É. Você considera, ai que delícia a música? É passageiro ou é eterno? Eu acredito que seja passageiro, mas a gente... Tem outras depois, né? Já tem, já tem outras aí. Já tem o Tchul, já tem o Tchá, daqui a pouco tem Lê Lê Lê. Já tem tudo, é passageiro sim, cara. De certo modo, sim. Porque a gente está sempre renovando, música é renovação, né? Você entraria no esquema desse comercial? Como? Nesse estilo comercial, você entraria para... Para você ganhar dinheiro, ganharia muito dinheiro. Você é bonito, você é jovem. No estilo de música dessa, você arrebentaria, claro. É, a minha música... Não seria douradouro, eu acredito que não. Não, não, com certeza não. Até porque eu também, como comecei a escrever, fazer poesia, essas coisas, tem um choque de realidade, né? Porque eu quero fazer o que o público gosta, mas também quero fazer uma coisa de qualidade. Então, graças a Deus, eu consegui misturar, fazer essa mistura. O trabalho, o vento me leva, eu espero que vocês gostem. Vento me leva pra qualquer lugar, desde que seja com você. Sonho acordado, louco na esperança de te ter. Quero você em todo o meu ser. Essa é a única certeza. Parabéns, sobre afinado. Tem gente assistindo a nossa gravação hoje, super afinado, hein? Você se considera o quê? Um universitário que canta? Sertanejo universitário você não é, né? Agora a palavra da moda, sertanejo universitário. Não. O que você acha de sertanejo universitário? É descartável também? Eu acho que é um segmento forte, mas tem que continuar persistindo, né? Como é que eu vou dizer pra você? Eu gosto do sertanejo universitário. Mas tem coisas que eu abomino também, como tem em outros estilos, eu também não gosto muito, não. Que é, como você disse, o tio, o tchau, eu acho que tem muito mais a oferecer, muito mais letra, muito mais conteúdo. Gosto das coisas mais com conteúdo, né? Que a gente possa sentar, ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar, relaxar. Tem aquelas horas que a gente pode também balançar, mas eu gosto das coisas mais com conteúdo, mais românticas, assim, eu sou mais romântico. Música pra você, o que é música pra você, em geral? Música, bom, pra mim é vida, né? Eu tô acostumado com música desde pequeno, e pra mim música é tudo. Eu gosto de música, eu durmo ouvindo música, eu acordo ouvindo música, adoro cantar, então música pra mim é tudo. Acho que move tudo, né? A gente com música é melhor. Obrigado, Felipe. Assim que você vai explodir, eu tenho certeza que o nosso programa é muito visto. Não esqueça da gente, volte sempre. Ah, não, sempre que estiver convidando pra mim aqui, eu estarei presente, pode contar comigo. Obrigado. Solteiro, casado? Sou solteiro, sou solteiro. Foi para o contato já? Opa, 8206-1663, 8206-1663, vou falar com nosso amigão aí, Balesteiros. Pois é, música pra mim é tudo, música pra nós todos é tudo, tudo é música. Música é sentimento, é coração, é emoção. Felipe Lincoln, um jovem que está começando, vai explodir, nós temos certeza. É isso aí, gente carioca, Fernando Resch. Esse é meu vinho.